Hoje o Partido Social-Democrata confrontou o Sr. Ministro da Saúde na Assembleia da República. O Sr. Ministro da Saúde não tem dado resposta às questões que lhe têm sido colocadas sobre dificuldades sentidas na saúde do nosso país. Nesta semana em que o Dr. Rui Rio tem andado de norte a sul do país a falar com os profissionais, a falar com as associações do setor, nós desafiamos o Ministro da Saúde a explicar porque é que continua a não considerar a saúde uma prioridade. Este Governo tem anunciado um crescimento da economia, continua a desinvestir na saúde. Hoje, face ao PIB, só há dois países na União Europeia pior do que nós em termos de investimento de saúde. É o caso da Letónia, é o caso da Lituânia. Verificamos que a nível de novos hospitais, as promessas feitas no passado estão por cumprir. No programa de estabilidade, que diz o que é que o Governo quer de fazer até 2022, não refere nem à maternidade de Coimbra, nem ao Hospital de Faro, nem ao novo Hospital da Madeira, que tão necessários são. Apenas para citar alguns exemplos. E quando falamos de recursos humanos, a situação é calamitosa. Os técnicos de diagnóstico e terapêutica continuam à espera de um acordo, em que o Ministro da Saúde continua a não dar resposta sobre quando é que esse acordo acontecerá. continuamos com falta de enfermeiros, sobretudo com a questão das 35 horas semanais, e continuamos com falta de médicos, sobretudo médicos especialistas. Porque, na realidade, o que o Ministério da Saúde tem vindo a fazer é apostar cada vez mais em pessoal não diferenciado, de modo a tentar comatar nos números aquilo que depois, na realidade, não consegue comatar, que é a falta de recursos ao serviço da saúde das pessoas. As pessoas têm-se mostrado cada vez mais doentes, com cada vez mais dificuldade no acesso à saúde, com tempos de espera a aumentar. E ainda confrontamos o Sr. Ministro da Saúde com a questão particular do Hospital de São João e daquelas crianças que se vêem a ser tratadas numa situação de condições miseráveis, de acordo com as palavras do Presidente do Hospital. O Ministro agora cumprimento que é daqui a duas semanas que vai resolver a situação e disponibilizar a verba. o PSD continuará aqui, a lutar pelos direitos dos portugueses e a garantir que as promessas feitas serão para cumprir. E garantir que o Serviço Nacional de Saúde saia do discurso e que possa ter uma resposta na ação, no terreno, para que as pessoas tenham o acesso e a saúde que merecem.